Olá, vocês aí que estão nos ouvindo. Aqui vamos começar mais um episódio do nosso podcast falando de Percy Jackson, episódio 5. Mas eu não estou sozinha, eu estou com ela. Carol, por favor. E aí, galera, tudo bem com vocês? Aqui é a Carolzinha. E bora pra mais um podcast, né? Vamos falar sobre Percy Jackson, o quinto episódio lançado. Pois é. E desde já não se esqueçam de nos seguir nas redes sociais, tudo bem? Também não deixe de comentar, né? Depois de ouvir a gente aqui fazendo a nossa resenha, comentando o que a gente achou do episódio. Comentar também o que você achou da nossa análise e também o que a gente deixou de comentar e a sua análise, que é muito importante pra gente comentar aqui depois. Degustando séries Spoiler Meu Deus, que episódio. Muito legal. Eu gostei muito desse episódio. Eu sei que o próximo a gente já vai partir, né? Pra algo que eu queria ver muito, né? Mas esse episódio já chegou perto do que eu estava esperando, no caso do próximo episódio. Ter uma música que chamasse muito a atenção. Mas antes de chegar lá, vamos falar de onde parou, né? O Percy basicamente saindo da água. Ele respirou lá, né? Chegou a respirar debaixo d'água e teve contato com o pai dele. Então, eu fiquei feliz de ver a sua alegria com o episódio, porque eu já não tive a mesma sensação, assim, com o episódio, né? Teve algumas coisas... Na verdade, teve coisas muito positivas e teve coisas que eu... que não... É uma sensação de, tipo, ainda não chegou lá, sabe? Sim, sim. Você comentou do começo do episódio, né? Então, acho que esse foi um dos pontos que me incomodou um pouco, Porque eu fiquei um pouco triste que o episódio já começa com o Percy fora d'água. Parece que ficou um gap entre o quarto episódio e o quinto, né? E eu achei que, tipo, faltou um pouquinho ali, assim, na hora de finalizar o arco da Gina E começar a próxima aventura deles, sabe? Aquela cena que ele tá na água, eu achei que eles poderiam ter ido com mais calma Mostrar realmente, né? O que o Poseidon fez, quem é aquela criatura que tá embaixo d'água Ah, sim, sim. Se aprofundar mais nesse quesito. Porque, querendo ou não, né? Logo em seguida, né? O Percy fala que ele sabe pra onde eles têm que ir Pra gente, tipo assim, se você acompanhou, né? O livro, você sabe que tem algo importante naquele meio, né? De ter uma explicação pra onde eles vão e por que que eles vão Não é simplesmente jogado, ah, eu tenho que ir pra lá porque papai quis Não, tem realmente um pedaço ali que eles cortaram Exato, sabe? Aí, tipo assim, eu acho que ainda podia manter o Percy falando Tipo, pô, meu pai me salvou, cara, como assim? Tipo, ele se dando conta de que o pai dele salvou ele Só que, ao mesmo tempo, faltou essa conexão mesmo De mostrar a cena, de mostrar o peso dela De mostrar que, tipo, pô, o Percy tava quase morrendo Ele conseguiu, ele ia cair no chão, mas aí a água puxou ele E, assim, ele conversando com a Naya, a Naya falando Ó, seu pai te salvou, seu pai te pediu pra ir pra Santa Mônica E não sei o que, sabe? Eu acho que faltou isso E aí, aquela coisa, assim Eu acho que pra certas coisas eles explicam muito E aquilo que eles poderiam, né, desenvolver com mais calma Eles passam batido E essa, pra mim, foi uma cena que eles passaram batido Assim, não por questão, assim, de fidelidade De, ai, precisa fazer igualzinho no livro Não, mas é no fato de que é uma cena importante É uma cena, assim, que tem peso pro personagem Sim Pra relação dele com Poseidon É um personagem, né, esse personagem que tá embaixo d'água Esse personagem vai voltar Se eles forem seguir igual o livro, né Ele vai voltar, esse personagem Então, eu achei que faltou um pouco mais de peso ali nessa cena, sabe? Ah, sim, sim Sim, realmente Vendo por essa perspectiva, realmente faltou um pouco de tato, né Na hora de abordar É importante até ressaltar aqui, por exemplo Nessa questão, tipo A gente até tem um pedaço, né, deles conversando Tipo, o Percy fica meio Ai, meu pai me salvou Ele nunca, tipo, apareceu na minha vida antes Mas ele me salvou Só que, também, vou falar assim, fica de novo Você sente mais Vou colocar essa palavra porque talvez fique mais fácil de compreender Mas ficou ainda um certo desdém ainda, né, de distância entre o Percy e o pai dele, né E, pelo menos no livro, dá pra entender que tem mais proximidade do que ficar só jogado Como na série A gente tem muita explicação naquele pedaço que eles estão caminhando, né De vez a gente ter naquela cena, né Que também rola até o abraço da Anabeth com o Percy e tal Inclusive, eu achei fofinho esse episódio em relação aos dois, né O Percy, tipo assim O Percy, quando a gente pega o Percy do livro Ele é um personagem muito Muito Ele é bem rebelde, né Ele tem Ele é bem, assim, personalidade forte Ele é meio revoltado Ele tem essa questão com o pai dele, assim Ele demora pra aceitar o pai Ele demora, né Pra ter esse vínculo com ele, né E, assim E aí, o da série Ele tá sendo um Percy rebelde Mas, ao mesmo tempo, eu achei que deram uma amenizada No personagem, né Muito porque nesse episódio que ele Que aparece Ares, né É o Percy que tá o tempo todo ali Respondendo ele É ele que tá ali o tempo todo peitando E é a Anabeth Grover que fala Não, peraí Calma Respira, garoto Não vai pra cima e tal E essa é a energia, né De raiva do Ares, né Porque ficou explícito isso na série, né Mas no livro eles falam que o Ares Ele manda uma energia de raiva nas pessoas Tanto que ele mesmo fala que ele é um deus Que ele não se importa tanto com petulância, né Ele não se importa que as pessoas sejam grossas Nem nada É, ele até gosta disso, né E aí, tipo A pessoa que ele mais atinge é o Percy Justamente porque ele já tem esse jeitinho esquentado, né Sim, sim E na série, no caso, a gente vê a Anabeth, né Ficando mais instável do que o próprio Percy Exato Isso foi uma escolha, assim, que eu fiquei meio Tipo, fiquei meio Sabe, foi uma coisa diferente, assim Não vou falar, assim, que eu gostei Mas também não tô criticando, sabe Foi só uma coisa, assim, que foi diferente, assim Sim, sim Eu esperava que o Percy fosse ficar todo bravo Todo respondão Mas ele ficou tranquilo É uma sensação diferente, né Pelo menos a gente sabe que, assim Tecnicamente o Percy estaria mais suscetível A ter mais emoções ali Do que a própria Anabeth Mas eu acho que Convém muito A cena que a gente tem seguinte Que é do Grover ficando lá como moeda de troca Porque, assim Tem até o diálogo, né Sobre Atena e tal Talvez eles tenham colocado Pelo menos, na minha perspectiva A Anabeth pra ficar mais assim, né Com o pé atrás Justamente essa rivalidade também, né Entre irmãos E, no caso ali, tio e sobrinha Fiquei meio assim no começo Mas eu achei interessante Dentro dessa Dessa Desse espectro Sabe Dessa perspectiva Mesmo assim Que nem Eu adorei ele falando Que tava causando treta no Twitter Que é a coisa que mais tem Logo em seguida Eles falam O Ares fala, né Que ele quer o escudo dele Que daí ele vai ajudar Mas, mesmo assim Eu não lembro do Grover Fazendo alguma coisa do gênero Se eu não me engano Ele fica mais olhando a cena Participando nessa parte do escudo Uma coisa assim, né É, então O Grover É, ele não aparece tanto Ele só encontra com os dois depois Só quem vai é o Percy Anabeth Mas uma coisa interessante É que, tipo É Trazendo algumas diferenças assim Do livro É que a A Anabeth Ela é uma personagem muito assim Muito centrada, né Mas tem uma coisa que eu comentei Lá no meu vídeo Lá no meu canal Estelas da Jornada Ela é tipo a cabeça do grupo Ela é a pessoa que pensa sempre Que é toda calculista Que tá sempre tendo uma estratégia Sempre tem um plano Uma carta na manga, sabe Ela é a espertinha Que sabe tudo Conhece tudo, né O Grover É aquele que é cauteloso Que é meio medroso Que é protetor E o Percy é o esquentadinho É o rebelde É o que, tipo Impossível, né É Que você não sabe O que ele vai fazer Sabe No próximo minuto E aí eu senti que Na série Eles já deram uma misturada Assim Nas personalidades, né Tipo A gente vê essa rebeldia Não só no Percy Mas vê também na Beth Vê no Grover, né O Grover, por exemplo Eu já acho que eles fugiram bastante Dessa personalidade Meio medrosa do Grover E tão trazendo um Grover ali Que, por exemplo Sabe manipular um deus, né Que nesse episódio Ele manipulou ali Ares Pra ver se ele conseguia Alguma coisa, né Começou a vir com uma Uma lábia ali Pra cima dele Ele já tem mais atitude Tipo Ele já Por exemplo Ele passa por cima Do Sr. Day Do Quirom Pra poder Falar alguma coisa Perse, né Então ele já Tipo Deu pra ver que O trio Tá tendo uma dinâmica Diferente, assim Nesse sentido De as personalidades Estão se misturando E nesse episódio Que eu percebi Foi isso Essa rebeldia do Percy De responder De bater de frente Com a Ares Foi mais pra Anabeth Muito por causa disso Que você citou, Alicia De rivalidade Entre os deuses Que os filhos Acabam pegando as dores Em relação a Ares Eu adorei Ele tweetando Inclusive uma coisa Que eu comentei Tanto no meu vídeo Quanto numa live Que eu fiz O ator Ele é muito carismático Eu gostei bastante Da escolha E ele é lutador Foi uma coisa Que um amigo meu Eles trouxeram um lutador Pra atuar E aí a gente pensa Tipo, caramba Esses lutadores São extremamente carismáticos E eu acho que é um ponto positivo Pro elenco adulto Que enquanto Alguns elencos ali Mais novos Falta esse carisma O elenco adulto É extremamente carismático Sim, sim Eu achei muito bom Porque o tempo todo Você fica O cara vai arregaçar o lugar Sabe? Você vê pela cara dele Meio de doido Sabe? Assim, tipo O cara vai arregaçar o lugar E ficou muito legal Dá pra ver Vou falar assim Se pegar um Behind the scenes Eles devem ter dado Muita risada Antes de fazer a cena Justamente pra ficar Vou falar assim Eu vou fazer aqui O acontecer Sabe? E talvez eles tenham Guardado um pouco Dessa questão visual Pra alguma coisa Que possa acontecer Mais pra frente Que precisou mais Desse tipo de atenção Do que outros Mínimos detalhes Ou pra chamar atenção Mais pra frente Pra outras coisas Mas é Eu pensei nisso também Faltou os óculos também Que é engraçado Que no livro Quando o Ary está de óculos E ele vai começar A ficar nervoso O óculos vai derretendo Eu acho que seria Algo cômico Que eles estariam Na série Da forma como Eles adaptaram ele Porque eu gostei Dessa coisa De ele ser twitteiro De ele tipo Tá lá no twitter Ah não sei o que Hashtag briga Hashtag não sei o que Eu achei que Trouxe uma comicidade Muito legal Um tom mais infantil Assim pra série Era mais ou menos Essa pegada Que eu esperava E também tem Essa questão assim De usar Os elementos do século 21 A favor da série Porque a série Querendo não O Jackson foi escrito Tipo em 2005 Então provavelmente Tem coisas assim Esses elementos Era uma coisa Que o Rick Não pensaria na época É legal eles usarem Tipo essas Né Pô Rede social O celular Coisas atuais Uma coisa que a gente Acabou comentando Até no último episódio Que talvez eles Colocassem certos Pontos De coisas atuais Que talvez Faltasse mais contato Com Deixar mais próximo Da nossa realidade Que a gente até Mencionou isso Eu acho muito legal É enriquecedor Principalmente Pra pessoas Que estão tendo Primeiro contato Com a história E aí Isso entra no Meu ponto Que eu não sei Não sei como Que você viu Essa parte Alícia Da adaptação Eu já Eu senti que eles foram Pra um caminho Muito do drama Que foi a parte Da Aqualandia Né Eu achei Algumas coisas Eu achei um pouquinho Confusa Como eles fizeram Porque Deu a entender Que era Um teste De efesto Eu fiquei Eu fiquei me perguntando Até Alícia Se você Tiver outra Interpretação Porque eu entendi Que aquilo era Um teste de efesto Como que Tipo Dois deuses Vão pra lá Sabendo que Tipo Peraí Aqui é Um teste de efesto Sabe Uma coisa Que me deixou Confusa Porque no livro Essa cena Claramente É uma armadinha Sim Faz total sentido Seu ponto de vista Muito 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 sentido Seu ponto de vista Quando começa Que conta Toda a história Que vai passando Por cima do túnel Pelo menos Por exemplo Eu achei Visualmente Muito legal O jeito que ficou Gente Mas como Por exemplo Vamos Vou falar assim A Aris vai lá Tentar recuperar O escudo dele Ai é um teste Não faz sentido Sabe Porque O tempo todo Você vai ficar Tipo Esse lado Esse lado Esse lado E teria que mandar De qualquer jeito Qualquer Outra pessoa No lugar Sei lá Faltou Aí a gente Aí dá pra gente Tipo Questionar Tipo assim Como que eles vão Seguir na adaptação Porque Juntando um pouquinho Com aquele pedacinho Do final Que o Grover fala Que ele já sabe Quem que roubou o raio Poco na dúvida Se por exemplo Eles vão seguir Conforme foi o livro Enfim A gente sabe Houve duas pessoas Que ficaram Em posse do raio Um que roubou E um que ficou em posse Fica a dúvida Se eles vão seguir Dessa lógica Ou se por exemplo Eles vão tirar A Aris Da jogada E vão Seguir por alguma Por um caminho diferente Vão colocar outro Deus envolvido Não sei Porque essa cena Ficou realmente Meio estranha Não sei se eles vão Vai ter alguma mudança Aí Que vai ser diferente Do livro Então é algo A se pensar Ou se por exemplo Aquela jogada Do Grover Manipulador Querendo saber O que está acontecendo Ou se isso Vai ser na verdade Uma distração Assim para o público De tipo Ah peraí Principalmente para quem não leu Ah peraí Eu acho que foi um fulano De tal Super aleatório Sim Eu acho que vai dar um shade Para confundir Por exemplo As pessoas que estão vendo Pela primeira vez Olha Olha para o fulano Olha para essa pessoa X Aí no final Tan 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 Pessoa Y Sabe Exato Sim E para o público Que só consumiu o filme Ares É um elemento Muito surpresa Assim Porque na verdade No livro Só descobre Quem realmente É Roubou o raio Lá Assim Literalmente Nas últimas páginas O que é uma reviravolta Bem legal Lendo o livro Porque Tem todo o contexto Assim de tipo Pô Foi uma baita De uma traição Tem o O choque do Percy Né De tipo Caramba A pessoa que eu Confiei Que eu chamei de amigo Que eu Né Quem assistiu o filme Sabe quem que é Que no caso é o O Luke Só que essa revelação É lá no final Quem realmente Tem posse do raio É essa segunda pessoa Né É o Enfim Spoiler aqui É o Ares É bem legal Quando vai surgindo As revelações E você vai juntando As peças Porque na verdade Não sei se eu posso Eu não vou entrar Não vou entrar em detalhes Pra não estragar A experiência da galera Aventura das pessoas Tô já contando demais aqui A gente já sabe Que o próximo episódio É Vegas Eu gosto do jeito Que deixaram o Grover Mais espertinho Talvez Né Também por uma coisa Que já foi mencionada Né Nos episódios passados Sobre a idade dele E vou falar assim Ter mais status Pra certas coisas Claro que eu não quero Que mude a essência Do contexto do livro Porque tem muita coisa Que eles estão acertando E pra uma adaptação Eu não quero que Tipo assim Eles estraguem a sensação De surpresa Do que vai ter A maturidade dos personagens Sabe O crescimento O desenvolvimento Claro A gente tem o autor Ali com a mão No meio da obra Mas Mesmo assim Cabe Vou julgar Essa palavra também Uma responsabilidade Com as pessoas Que já tem carinho De certa forma Pela obra E podem tipo Ficar Não acho que convinha Mostrar tal coisa agora Não acho que convinha Mostrar outra coisa agora Porque às vezes Por exemplo Alguém que acabou Vai acabar a série Às vezes vai ficar curioso Pra ler E vai perceber Que às vezes É uma coisa Completamente distinta Eu não sei vocês Que estão escutando Eu não sei você Carol Às vezes acaba Meio que desiludindo a gente O que me preocupa Nessa questão De como eles vão Desenrolar o plot Da série É que tipo assim Nessa parte do Grover De ele ter descoberto Quem está com o raio Se eles forem Enganar o público Eu acho que era Uma coisa Que eles já deveriam Estar plantando sementinha Tipo assim Algo que já está Virando pra alguém O único personagem Que eu vejo Que está meio Sendo vilanizado De tipo Todo episódio Essa personagem Está fazendo alguma merda Mesmo o personagem Nem tendo aparecido É a Atena Porque Ou é a questão Da Medusa Ou é a questão Dela ter Dado a bronca Lá na Beth Ou é a questão Do Ares Nui Com a cara dela A única personagem Que eu vejo Um ponto de vilania Vários episódios Até agora Eles apontaram muito Pra Atena Tipo Olha Atena fez isso Ó Atena fez aquilo E o tempo todo Dando a Beth Tipo Minha mãe não Sabe Imagina É só ela defesa Sim Então vamos esperar Pra ver como vai ser Porque realmente Aquilo ali me deixou Com uma pulga Atrás da orelha Novamente Eu piso nessa tecla De que os episódios Eles são muito curtos E aí eles Eles são muito assim Minuciosos No que eles estão trabalhando Então tem certos detalhes Que tipo Pô Se o episódio Fosse mais longo Né Desse mais tempo Eu acho que eles já Poderiam Pô Adicionar Pelo menos um pesadelo Por episódio Ou até tipo Mais de um pesadelo Por episódio Porque é nos pesadelos Que muita coisa É revelado pro Percy Né Ele já vai se preparando Então Só me resta saber Tipo Como eles vão Desvendar todos Esses mistérios Ainda mais agora Se eles realmente Foram enganar o público É igual você falou Alicia O que que vale mais Assim Tipo Ter uma narrativa Mais simples Digamos assim Mas ela é mais direta Ao ponto E é um mistério Bem feito Assim Ou você Acabar tornando Meio complexa Ali a história Começar a criar Bote twists Além dos que já tem E ficar uma coisa Meio corrida Na hora de Desvendar tudo Né Sim Vou falar assim É pouco tempo de tela Né Pouco tempo de episódio E são poucos episódios Então O que eles tiveram Em mente Teve que ter Vou falar assim Teve que ter Muito planejamento Muita atenção Pra ter todos os elementos Necessários Pra não escapar Do que é a história Né Até porque Muita gente Que Que tá acompanhando Não só porque Acompanhou o filme Faz muito tempo Mas são Também uma galera Que acompanhou também Os livros Cresceram com os livros Então É a memória efetiva Das pessoas Que tá ali em jogo Também Então Eu fico Atenta Eu fico um pouco Reciosa Claro que De novo Toda adaptação A gente também tem que encarar Como adaptação Né Obras originais Sempre vão ser originais E Ter Ter seus pontos Seus prós e contras E certas adaptações Vão ter Vou falar assim Também Certos pontos positivos E negativos Mas É um pouquinho Também com a cabeça aberta Seja logo que for vir Porque Já tá aí Já tá gravado Exatamente Exatamente Tô bem curiosa Pro episódio de amanhã Ainda mais porque A parte do Cassino Vegas É uma parte muito legal Inclusive Cara O Cassino Vegas É Um elemento Que gera Muita consequência Mais pra frente Tem muita coisa ali Envolvido com O Cassino Lotus Tem coisas assim Que o Que o Rick Até foi Desenvolvendo em Outras obras Sobre o Acampamento Meio Sangue Enfim Então tem muitas Histórias ali Envolvendo O Cassino Lotus Porque é um cassino Quem assistiu o filme Isso não é spoiler É um cassino Que as pessoas São convidadas A ficar lá E elas não querem mais sair Porque é um momento ali De felicidade De perfeição mesmo É como se você estivesse No paraíso Então Isso ali Vai ser muito importante Como é que eles vão Adaptar ali Apesar de que no livro Tipo é muito Muito singelo Não entra muito em detalhe Mas é uma coisa Que mais pra frente Vai gerar Consequências Então Pode ser que a gente Tenha algum easter egg De uns personagens Pode ser que tenha Alguma coisinha aí Espero Espero É bom já jogar Certos Certos easter eggs Porque fica mais gostoso Depois de por exemplo Reassistir E você falar Ah lá Ah lá Sabe Tem aquele meme Sabe Do Leonardo DiCaprio Ah lá A referência Sabe A hora que apareceu No finalzinho A parte do cassino Simplesmente saí pulando Eu coloquei gaga No último Na sala E falei É agora Que vai chegar A parte do cassino Porque eu adoro A parte do cassino Nossa E cara Foi uma cena Que cresceu muito em mim No filme Cara Que ódio Tipo Eu comecei a respeitar O filme Comprou todo mundo A cena Do poker face Cara Aí agora Eu assisto de novo Eu penso Gente Que coisa Que cena aleatória Cara Como é que eles chegaram Tipo assim Como é que Pintar as unhas Do pézinho Vamos fazer uma 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 coreografia Aqui sincronizada Tá bom Com um sátiro Liderando A dança Tá bom E é isso Cara É muito aleatória Aquela cena Então Eu queria comentar Um ponto Né Que Esse Já não Não me pegou muito Né E eu já vou explicar Por que Quando eles entram Na Aqualandia O Percy E a Annabeth Na série Primeiro Que eu gostaria De deixar bem claro Que a minha indignação Com a cena Que o Percy Salva Annabeth Na água E tem um maldito Corte Na hora Que ele vai usar O poder Eu realmente Queria entender Por que Diavos Eles cortam As melhores Sim Nossa Você pontuou Uma coisa Que eu tinha esquecido Porque eu fiquei Muito irritada Tanto é Tanto é que fica Você usou o poder Ele Não sei Usei Aí fica tipo Usou Não usou Como que vocês Estão fazendo Isso funcionar Quero entender Vocês vão falar Que usou Ou não usou Sabe Você fica muito Perdido ali E realmente É um ponto De muita relevância Porque simplesmente Cortam E eles estão fora Pois é Cara Eu só consigo ver Dois motivos Para isso acontecer Um É o prático Que é a questão Do CGI Talvez eles não tenham Corto de gás Não tem dinheiro ali Para colocar o Percy Fazendo umas maracutaia na água Dois Passando muito pano Para esses cortes Pensar Que é no sentido De tipo assim A gente Pegar essa confusão mental Do Percy Para a gente Tipo O Percy realmente Ter esse Apagar A mente dele Na hora que ele usa Os poderes Porque nem ele entende O que está acontecendo Então a gente Meio que Embarca nessa Confusão mental dele É o único Motivo assim Plausível Para existir Tanto corte Mas considerando Que tem cortes Em cenas Que não envolvem Os poderes Do Percy Eu acho que Isso é balela Porque cara Não faz sentido Você vai lá E você corta Uma cena Que pô Olha o peso da cena Ele está salvando A Nabete Que era tipo A personagem que ele Não considerava Que ele ia ter Uma amizade Ele escolheu ela Porque ele sabia Que eles não iam ser amigos E tipo Cara Ele está lá Claro né Qualquer pessoa Normal Ia Enfim Tentar salvar Uma outra pessoa Mas a questão é Olha o peso Da cena Cara Ele está Ele está usando Uma coisa Que ele nem sabe O que ele está fazendo Para salvar A amiga dele A pessoa que ele Finalmente está Considerando amiga Então Para que cortar No meio Para que Puxa um pouquinho Do CGI Sei lá Dá um miguezinho Mas vai até o final Mostra ele salvando ela Por favor A gente fica muito perdido Junto com o personagem Exato E assim O Percy Ele é um personagem Que ele é muito poderoso Ele é Ele é um garoto Que ele vai desenvolvendo Muitos poderes dele Ele vai se tornando Um semideus Muito 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 poderoso Assim É mais poderoso Que semideus Filhos de deuses Poderosos E se Essa questão Dos poderes Não vai ter como Eu espero que seja Um problema De primeira temporada Porque Cara Se for avançando Também espero Também espero Porque se for avançando E eles continuarem Com esses cortes Mesmo que sejam Cortes de gastos Vai ficar meio complicado Porque a gente precisa A gente tem momentos Muito grandiosos A gente tem momentos Que tipo É lindo De De acompanhar E a gente quer Visualmente Ali Já que vocês estão Propondo Live action Que dê visualmente Pra gente Ver como que Vocês vão fazer isso Sabe Senão fica complicado Exatamente E tipo assim Uma outra questão Que eu queria abordar Nessa cena É porque Eu não entendi Por que Diabos Eles estão colocando Tanto drama Pra um momento Assim Que Tipo assim Eu vejo que essa temporada Ela não é uma temporada urgente Então assim A gente não tem essa urgência Com os personagens A gente não tem essa urgência Com a vida do Percy Com a vida da Annabeth Nem com o Grover Tudo bem No livro tem Algumas passagens Que tipo assim Pô Percy quase morre Né Ele tá envenenado O cara tá ferrado E tal Só que assim No livro Nunca é tratado Como uma urgência Pode acontecer Do Percy Realmente assim E de arrastar pra cima É muito Como é que eu posso dizer É sempre muito singelo Esses momentos Porque Como existe muita comicidade No livro É A gente não Não chega a ver As coisas com muito alarme Porque a gente sempre vê Por esse ponto de vista Meio Meio engraçado mesmo Então Por exemplo Tem alguma cena Muito Né Violenta Pesada Algum personagem pesado Tipo o Gabe O Gabe é um personagem Muito 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 babaca No livro Só que A gente não percebe Porque a narração Do Percy Sempre é tratada Com muita comicidade Então Isso acaba Amenizando A história Não tem tanto Esse senso De urgência Na série Eu já tô sentindo Que eles estão Indo com uma pegada Muito mais dramática E eles estão Tipo assim Né Esse episódio Teve aquela cena Que o Percy Vira uma estátua E eu não digo Nem pela questão De tipo Disso não existir No livro Mas mais numa questão De tipo Pra que A gente vai ter Essa urgência Urgência Com um personagem Que ainda tá sendo Moldado E a gente ainda Não tem empatia O suficiente Pra sentir Pela vida dele Né É uma cena Que tipo assim Eu entendo Que eles queriam Trabalhar ali Com a A Ana Beth Né E também Toda essa questão Da família Né Porque Esse plot Da família Vai ser importante Pra virada de chave Do personagem Lá na frente Né Vão descobrir Que enfim Que vai ter essa traição Mas Eu achei que a forma Como eles escolheram Pra Aborradar Todas essas camadas Gerou um drama Muito Assim Muito além do que poderia Muito além do necessário Entende? Era óbvio Que Percy Não iria morrer Naquela cena Era óbvio Que isso não Não iria acontecer Meio que ao mesmo tempo Que eles quiseram Criar um peso Não teve peso Entende? Você está falando Para entender O meu ponto É mais ou menos isso Eu acho que tipo Miga Você é muito clara Não Você Você explica O seu ponto de vista Você dá exemplos E você deixa muito claro A sua perspectiva Qual foi o peso real Da cena Tirando o fato Ali de ter Tipo A dinâmica PKB Né De já estar nascendo Um sentimento Entre eles E também o fato Desse conceito De família Eu não vi tanto motivo Para ter tanto alarme Em relação A vida do Percy Sabe? Sim, sim É que eu penso assim Dentro do que eles Estão passando Eu acho que Eles deixam Momentos de tensão Realmente Tipo Para você Sentir Certas coisas Mas A série pode seguir Por um caminho mais leve Tem coisas que eles não Vou falar assim Vocês tem que Focar Dar uma atenção legal Mas Mede a mão Porque Querendo ou não Também boa parte do público É infantil Eles vão sentir A cena muito tensa E corta A cena boa Sabe? Tipo Muito leve E Outros momentos É questão de equilíbrio Mas pode levar a série Leve Pode fazer um negócio Bem suave Assim Porque tem Vamos falar assim Onde vocês precisam Pôr urgência E Vocês Podem acabar se afobando E cenas Muitas cenas Dá para eles fazerem mais suave Eu acredito que o próximo episódio Vai ter mais momentos suaves Espero também Que tenha mais momentos suaves Ou que eles Brinquem com O fato das cores Do cassino E tal Considerando A proposta da série De ser uma série infantil Eu acho que eles poderiam Deixar esse drama Mais para frente É aquela coisa É aquela coisa De você acompanhar Uma franquia Que começou infantil Mas ela foi Amadurecendo Conforme Ela Os personagens Vão crescendo Acho que um Um grande exemplo Isso é Harry Potter Tipo É você Tanto o livro Quanto o filme A gente Foi crescendo Com os personagens A gente foi Amadurecendo Certas perspectivas Com os próprios personagens O que eu cresci Vendo em Harry É que Toda a abertura Do filme A Warner Se preocupava Em Colocar o tom Tanto no logo Deles Quanto na Música Do começo Eles se preocupavam Com o tom Que eles foram Dando nos filmes Isso falando De filmes Eles se preocuparam Em cada filme Eles deixarem O logo Mais destruído A música Mais pesada Vou falar assim Dando uma gravidade Maior A sensação De perigo Que eles estavam Se aproximando Do Voldemort E tal Que ia chegar Um embate final Em algum momento Exato Eu acho que o livro De PJO Que começa a ter Esse senso De temer mais Pela vida dos personagens Eu acho que é a partir Do terceiro Do terceiro pra frente A gente já começa A temer pelos personagens Porque também Começa a vir Mais essa As ameaças Grandes De realmente Tipo Pô Essa ameaça Tá vindo Eu posso perder Tudo que eu tenho Não é como se PJO Não tivesse Perdas significativas Porque tem Tem personagens muito bons Lá na frente A gente vai sentir por eles Mas é assim É a série se preocupar Em conquistar Em moldar Esses personagens Pra que lá na frente A gente tema Por eles Não adianta Tipo A gente temer Por eles Agora Se a gente Não tem Empatia o suficiente Ligação O suficiente Com eles A gente precisar Construir isso Pra lá na frente Eu falar Caramba Pulando de tal Pode morrer Sabe Perfeito Então é por isso Que eu falo Eu acho que essa temporada Eles têm que se preocupar Em criar esse vínculo Com o público Conquistar a gente Aventuras Assim Despretenciosas Mais Comérita Forna gostoso agora Pra gente ficar Mais preocupada depois Na hora da gente Se preocupar agora A gente pode se preocupar Lá na frente E você que ouviu Todo esse podcast Agora Comenta aí O que você achou Da nossa discussão Também comenta O que você acha O que a gente Deixou passar Quais são Os seus pontos de vista E até o próximo episódio Falou Pá Pá P up.